A receita de hoje é Moça Gelada, uma sobremesa fácil, rápida e muito saborosa. Antes já vai salvando ela aí, compartilhando com todos seus amigos, segue o perfil e vamos a receita. Adicione em uma panela uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, um copo americano de leite em pó e uma colher de manteiga. Misture tudo muito bem, leve ao fogo médio, mexendo sempre até dar o ponto de brigadeiro. Assim, transfira para um recipiente, cubra com papel filme e deixe esfriar. Na batedeira, adicione 200 ml de chantilly, bem gelado. Bata bem até o ponto de bico. Em seguida, junte o brigadeiro e o chantilly, mexa muito bem, acrescente o chocolate granulado, misture novamente, passe para o refratário, para o ganache. Leve ao micro-ondas uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite, jogue por cima e veja que delícia que ficou. Esse ganache deu um toque super especial e muito saboroso. Se você gostou, curte, comente e compartilhe. Um abraço e até a próxima receita.